O som de hoje é o seguinte, nós estamos vivendo numa época em que eu estou vendo muita coisa assim No Brasil, de coisas artísticas, está muito assim, é quase um nacionalismo, todo mundo é chorinho, é um samba, sabe? Menos, gente, não tão brasileiro, é para o mundo inteiro Inquieto e corajoso, Boccato nunca deixou de encarar os duelos com as modinhas impostas pelo mercado fonográfico O Boccato transita aí na área da música popular, mas realmente você precisa de uma boa dose de coragem de nos dias de hoje você fazer um disco praticamente com uma peça única, uma suíte A música do nosso convidado de hoje sempre teve propriedade e assinatura E acho que também, de certo modo, revela um pouco esse espírito meio desafiador, esse espírito meio irreverente do Boccato Eu acho que é um traço que ele traz desde o início na carreira dele A música do nosso convidado de hoje Amém. 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 Hidrogênio é assim, é mais ou menos uma analogia que eu faço com a obra do Pablo Picasso, Guernica, no caso Guernica era sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre fascismo, essas coisas, o perigo. O hidrogênio, no caso, que o hidrogênio seria um combustível que não polui o meio ambiente. E o Brasil, que é tão rico em matéria de meio ambiente, né, está sendo tão atacado e falam que o combustível de cana polui menos, polui a mesma coisa. Então, o hidrogênio é isso. E eu associo também com o problema cultural que a gente vive no Brasil. Hoje, a gente vive numa ditadura, mas a nossa cultura está, pelas empresas que patrocinam cultura, estamos vivendo numa ditadura cultural no país, né. Então, o Guernica é por isso, o hidrogênio é por isso. O som de hoje é o seguinte. Eu quis fazer um som que não precisasse ter o samba, o chorinho, o tempo inteiro. Então, a estrutura é assim. Solto coisas, elementos do disco que foram pré-gravados, que estão nos CDs. Então, eu solto aqui pra complementar. Não seria uma coisa de música eletrônica. No caso, a eletrônica a serviço da música. Música 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 José Francisco Música José Francisco de Lima, mais conhecido como François de Lima, é um trombonista do primeiro time da música brasileira. Paulistano da região do ABC, François teve as mesmas influências e seguiu a mesma trilha do amigo Boccato. Hoje os dois seguem carreiras bem diferentes, mas o peso dos dois talentos não mudou. Música François já tocou com os melhores músicos do Brasil e do mundo, entre eles, César Camargo Mariano, George Benson, Roberto Carlos e o outro grande trombonista do Brasil, Raul de Souza. Música Música François tem uma posição privilegiada na música instrumental, ele é o primeiro trombone da banda mantiqueira e é com todo o crédito de um mestre do trombone que François fala do amigo e do profissional que ele tanto respeita. Música É interessante, falar do Boccato é bem fácil pela pessoa, pelo músico que ele é e ao mesmo tempo até um pouco complicado porque a gente num certo momento das nossas carreiras nós tomamos rumos diferentes. Eu fiquei mais trabalhando com estúdio, trabalhando em gravações, trabalhando com artistas, um trabalho um pouco mais preso a essa coisa, não tão criativa como o Boccato, por exemplo, ele partiu para uma coisa mais criativa, para uma coisa mais do trabalho solo dele, uma coisa mais individual como músico solista. Música Música Essa suíte minha é uma colcha de retalhos, assim, que é toda juntada. Música 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 Essa coisa de suíte é uma coisa assim, suíte, na verdade, para ser uma suíte, ela teria que ter um tema que se desenvolve e volta e não sei o que. Eu fiz, mas ela inteira, uma coisa que no caso foi de 40, 50 minutos, mas no caso eu juntei tudo. Música de retalhos, assim, que é toda juntada. Mas ficou em forma de suíte porque não teve espaço. É muito difícil para eu compor, para eu arranjar. Então, esses meninos ficaram comigo, essa molecada aí, ficaram comigo três meses, quatro meses, direto, dentro do estúdio. Fora, as três noites de um bar, direto, que eu toco de uma a cinco, são quatro horas direto de som. Tem que ser produzido direito. É uma coisa... Hoje em dia, como não tenho dinheiro para isso, eu não tenho, é uma coisa... Como amador-se. Amador, no sentido de amar. Então, o processo é um pouco difícil. E vale tudo. É como uma guerra mesmo, assim, que fica muito tempo em cima. O processo é um pouco difícil. 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 Amém. 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 A marca da música do Boccato foi a banda Metalurgia. Sua discografia mostra, até pelas capas dos discos, o atrevimento da criatividade desse artista. Esse disco, por exemplo, da década de 80, brinca com as palavras e a situação de uma economia inflacionada. Um traço que realmente sempre me chamou atenção na carreira do Boccato, na visão musical do Boccato, que é essa abertura total em relação, quer dizer, ele tem uma visão muito aberta da música, quer dizer, o Boccato se dá tanto bem tocando música brasileira, como jazz, pop, quer dizer, essa versatilidade que ele demonstrava desde o início só progrediu, né? Quer dizer, o Boccato realmente é um músico privilegiado, quer dizer, eu digo aí não só como solista também, mas também como um músico assim com uma concepção bastante avançada e bastante aberta, né? Procuro ler muito a vida dos artistas e copiar, no mínimo, o jeito que eles trabalhavam. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. E aquele negócio da bandinha, a bandinha era muito boa, viajava muito, era uma liberdade. Fim de semana, a bandinha estava no ônibus e saía de casa, eu adorava esse negócio. E eu fui lá. E eu fiz um ano de teoria. Aí o maestro falou assim, que instrumento você quer tocar? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar um instrumento. Eu falei, eu quero um trompete ou um sax, que são instrumentos mais dos sopos, os mais importantes, e aparecem mais. O maestro falou assim, então você fica mais seis meses na teoria, ou eu te dou um trombone e você vai tocar trombone. Eu falei assim, putz, trombone? Mas me dá isso aí mesmo, que teoria eu já não aguento mais. Então, foi uma trombada com o trombone. Então, foi uma 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 trombone. Uma trombone. Então, foi uma trombone. Então, foi uma trombone. Então, foi uma trombone. E com consta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto